E aí pessoal, beleza? Quem fala com vocês é o Nerd, bem-vindos a mais um episódio de Busca Acertar Automático Dessa vez aqui no episódio 21, e no último episódio a gente construiu aqui o Templo de Salomão Olha só isso aqui, velho, demorou em torno de 17 horas pra ser construída Mas hoje, hoje é um projeto, bem, vai seguir a mesma vibe cristã aqui E cara, hoje eu vou fazer o portal do Aether no Survival, cara Bom, vocês devem estar pensando, bom, o Nerd ele é maluco, o Nerd ele deve viver no mundo da Lua, né? Porque não tem como fazer o portal do Aether no Survival Só que, meus nobres, tem sim, só que não é da maneira convencional, obviamente Vou explicar pra vocês Bom, esses dias eu tava assistindo o canal do meu amigo Vida144P, inclusive o canal dele vai estar aí na descrição Em que ele tava recriando o portal do Aether no Survival, cara Eu basicamente vou fazer a mesma coisa aqui Ficando melhor aqui, cara, eu basicamente quero fazer o Aether, só que no Nether, cara Eu basicamente quero fazer isso, inspirado numa parábola de Jesus Que, se eu não me engano, tá em Lucas Em que ele conta a história do Rico e do Lázaro Em que tem uma divisão entre o Inferno e o Seio de Abraão Que também era uma espécie de paraíso pros judeus, né? Não sabemos muita coisa sobre o que aconteceu com o Seio de Abraão Mas, inspirado nessa parábola, eu vou meio que reconstruir o paraíso, só que no Nether Só que não vai ser o Nether, vai ser o Aether Eu não sei se deu pra entender muito bem, mas... Mas vocês vão entender E bom, cara, a primeira coisa que eu vou ter que fazer aqui Vai ser fazer uma pixel art gigante desse bloco que tá aí na tela Sim, exatamente Eu vou fazer uma pixel art gigante da Glowstone Que é basicamente o bloco primordial Que é usado pra fazer o portal do Aether no mod do Aether, né, cara? Então, seguinte Eu basicamente já separei aqui, mais ou menos, os materiais E eu vou precisar fazer uma área gigantesca, mais ou menos Eu acho que é de 128 blocos Eu não sei muito bem, a gente vai ver isso lá E eu basicamente aqui já peguei os mapas em branco E eu aqui já peguei também um monte de bloco aqui Pra eu separar o local pra fazer a pixel art Então vamos pegar isso aqui E eu vou lá no local onde eu vou fazer essa pixel art Vamos lá, então E bom, cara, falando em farm Eu tenho que mostrar uma coisa aqui pra vocês Que, bom, é... Desculpa, tá? Mas teve uma época aqui no canal Que eu não focava em Minecraft Teve uma época aqui no canal Que eu, sei lá, eu só tinha esse mapa aqui O meu propósito aqui era só, sei lá Distrair a cabeça aqui nesse mapa aqui Eu não tava levando como série mesmo Mas, bom Eu vou ter que mostrar isso aqui pra vocês Que eu... Foi uma farm Ela é muito difícil de fazer Meio que eu não gravei isso E eu tinha que gravar, né, cara? Porque, bom Se eu mostrar agora Vocês vão falar que eu fiz no criativo Mas tá bom, vamos lá Eu preciso mostrar pra vocês É essa farm aqui, ó É essa farm aqui, ó Eu fiz uma farm de guardia E não mostrei pra vocês Que legal Olha só como eu sou idiota Bom, eu fiz essa farm aí Em duas semanas, eu acho Foi bastante tempo trabalhando nessa farm E eu basicamente copiei a farm do Vinicius 13 de novo Até porque era melhor E, bom Eu fiz tudo isso aí no Survival Eu sei que ninguém vai acreditar em mim Mas eu fiz no Survival mesmo E, bom, cara É isso aí mesmo E, bom Nessa parte do vídeo Eu começo a procurar um local legal Pra eu construir a minha pixel art O melhor local que eu achei Foi esse lugar aí No meio do nada Que fica bem longe do sertão automático E da 25 de março Então eu só comecei a preparar o local aí mesmo E depois disso Eu falei isso daí, ó Bom, começou a chover Mas tanto faz, cara Eu marquei aqui certinho Aqui o lugar, então Dá uma olhada só aqui no mapa Olha só Eu marquei aqui certinho A moldura aqui Mais ou menos Como é que eu vou ter que fazer Bom, cara Vai começar aí a primeira timelapse E aí a gente começa a fazer a pixel art Então vamos lá É... Timelapse Ok Depois de muuuuito tempo Eu finalmente terminei aqui De fazer esse quadrado pedra gigante aqui, velho Dá só uma olhada em como ficou no mapa Olha isso Ficou assim, né? O negócio Então aqui é a área perfeita, cara Pra eu fazer a pixel art gigante E é o seguinte, cara Cês lembram que eu falei que eu ia copiar o Vida Que eu ia fazer o Aedra aqui também Só que eu ia fazer do meu jeito e tal Então, velho O Vida É... Pasmem O Vida me segue no Twitter Eu não faço a mínima ideia do porquê Mas o Vida me segue no Twitter Então eu mandei uma DM pra ele Perguntando como é que ele tinha feito Aquela parada lá da pixel art gigante Qual site que ele tinha usado E ele me passou, cara Então, vamos lá Porque eu vou abrir esse site aqui E eu vou ver como é que faz isso daqui Então vamos pra lá Ele mandou aqui, velho Ó Inclusive, muito obrigado aí, Vida Ok Eu já dei uma configurada aqui, beleza Selecionei aqui os blocos certinhos Que eu vou usar E, cara Eu vou precisar Ignorando aqui a pedra Que eu não vou precisar de pedra Vou precisar de Um, dois, três, quatro Cinco materiais, ok Bom, cara Eu já tenho mais ou menos Todas essas coisas aqui preparadas Deixa eu mostrar aqui pra vocês Bom Eu vou resumir de novo Essa bosta Porque o Nerd Autêntico do passado Enrolou para um caramba Para fazer esta merda desse vídeo Então vamos lá Eu basicamente peguei o arenito Que sobrou da construção do Templo de Salomão Peguei a madeira que sobrou Da construção do Templo de Salomão Também fiz uma máquina de duplicar carpete E depois eu fui pro local da pixel art Pra começar a construção Pronto Fim de história Não precisa enrolar mais que isso Não sei o que Mas você não mostrou no vídeo Você usou criativo Não sei o que Se você acha que eu usei criativo Você seja muito abençoado na sua vida Ok, irmão Glória a Deus Então é isso aí Vamos pro vídeo Eu vou falar um pouco mais baixo Porque o ADM tá dormindo Ok O ADM no caso é o meu pai Então eu vou falar um pouco mais baixo Eu já separei todos os itens aqui Beleza Pra eu fazer o negócio Eu dupliquei os carpetes também Olha só Aqui cadê Aqui estão os carpetes Todos aqui separados Então Cara Nossa, velho Isso aqui vai dar muito trabalho Então, por favor Se você estiver gostando do vídeo Até aqui Eu peço pra que Por favor Você deixe o seu like aí E é isso aí, cara Vamos começar agora A Timelapse Tá sendo uma pandemia Eu sou tipo uma toquicina O mundo a gente domina E que Deus ajude que se vê que tá Um cavalo branco Sou o primeiro cavaleiro Fazendo o seu medo Ha 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 Ouça a minha voz Se fecherem suas mentes Falam inocentes Lindo demais Ouça a minha voz A mídia é a melhor no que for A espécie humana é meio da noite Eu amo o apocalipse O que me dá animar Carcaiou de alegria Com mais uma doença Desde a peste negra Sabe a ue meu nome é pestilência Senhores e senhores Esse eu vim dos tempos O chão com os seus demores E todos os seus lamentos Demônios na terra Hoje um sol sincero Nossa próxima atração é a guerra Criadora de assassinos Contra o sul ou contra o norte As armas são seu destino E o seu destino é a morte Econcêntrico, egoísta Faço a sua pátria encontrar você Seu país tá na minha risa Especial nuclear pra mim se eu desfazer Tão fácil eu posso te matar Veja o que fiz com o Japão Pro mundo inteiro Estrote a sua morte Sua morte é minha diversão Senhores e senhores Esse dia é o fim dos tempos Com os seus demores E todos os seus lamentos No horizonte Se aproxima o maior medo do som Nossa próxima atração Não é a fome E já estava aqui por muitos anos Tudo está tão sem esperança Faltou na fome, comecei a matar É o fim de outro mundo É tão repugnante, é isso, mas no mar No fundo do poço E anda, comece o acar Todos são minto, sério, nem ligo Enquanto for divertido pra mim Seu planeta é um circo desequilíbrio Seus alimentos trazem o seu fim Se quer um aviso Comece a pensar Onde sua fome vai te levar Senhoras e senhores Esse é o fim dos tempos Com os seus demores E todos os seus lamentos Tenta a sorte Se é que cê pode Nossa próxima atração É a morte A humanidade É tão fraca E passageira Resiste É tão pouco tempo E já fizeram tanta besteira Eu existo pra todos A única certeza da sua vida É que um dia você vai morrer Não tem pra onde correr Com a bola amarela te acompanhar Eu vim pra matar Não tem sensação igual Não adianta agrenar O que cê achar Morra com todo seu mal Trocou sua vida Por trabalho e dinheiro O que adiantou Senhoras e senhores Esse é o fim dos tempos Jogo seus demores E todos os seus lamentos Seguinte pessoal, eu acabei de terminar aqui Foram 7 horas, 38 minutos e 24 segundos de timelapse aqui Ao todo, né, eu preparando o terreno pra fazer a pixel art E eu fazendo a pixel art, deu 7 horas, 38 minutos e 24 segundos Nossa, cara, eu tô cansado, mas eu terminei e eu vou mostrar o resultado pra vocês E esse é o resultado da pixel art Nossa, velho Deixa eu dar uma voada aqui por cima E, cara, foi um negócio meio, tipo, bem insano Deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui Dá pra aumentar aqui pra 15 chunks, talvez Se o computador aguentar Olha só, galera Esse foi o tanto de coisa aqui, ó Dá só uma olhada nisso, velho Tudo isso aqui, Survival, beleza? Tá aqui, cara, Glowstone Tá aí a Glowstone, cara, quase perfeita E agora vamos fazer o seguinte Vamos retornar lá pro Sertão Automático que eu vou fazer uma coisa Ok, pessoal Inclusive eu acho que eu vou fazer uma coisa aqui Eu não deveria fazer, mas tá, vai Quero tanto ser um youtuber de Minecraft e não fiz isso Então, é, vamos lá Vamos travar a dificuldade aqui no difícil Pronto, agora não dá mais pra mudar pro Pacífico Agora eu me lasquei Eu iri pro Nether, né, mas, bom Eu morrer com a Armadura Celestial aqui também é brincadeira, né, velho Bom, cara, então tudo bem Depois desse contratempo aqui Então vamos investir aqui Agora no mapa, tá certo? Cadê o mapa? O mapa tá aqui Ah, deixa eu tirar isso aqui da minha mão Enfim, não estranhe se tiver algumas coisas espalhadas aí pelo mapa E agora eu vou fazer o seguinte, cara Deixa eu só guardar essas coisas aqui Pega aqui o mapa Bota ele aqui na bancada de cartografia E agora a gente vai fazer 64 desses mapas Desse mapa aqui, ó Vamos lá Muito bem, agora temos 64 desse mapa aqui, beleza Temos um pack desse mapa E agora eu vou fazer o seguinte, cara Eu peguei aqui alguns materiais aqui, beleza E eu vou pegar agora mold... Agora eu vou pegar isso aqui e vou fazer moldura Eu tenho 13 molduras aqui, mas ainda não é o suficiente Pera aí Bom, muito bem Agora eu tenho 64 molduras Só que ainda não é o suficiente Seguinte, o Vida, ele fez lá o portal do Aether dele Só que ele podia ter melhorado o portal do Aether dele em uma coisa, cara E é o seguinte Eu mostrei aqui pra vocês Em outro vídeo aí, eu não lembro qual Eu fiz aqui essa farm de tinta, cara E essa farm aqui Ela rendeu muito Mas muita bolsa de lula brilhante aqui, cara E pois é, a gente vai botar essa lula aqui em serviço Uma vez na vida, né, velho Deixa eu ver se dá pra fazer isso aqui Pronto, agora sim, ó Agora eu tenho 64 molduras brilhantes E é o seguinte, cara Vamos agora fazer esse portal Eu já peguei aqui as obsidianas Seguinte, eu vou misturar obsidiana E a glowstone aqui mesmo Que é pra brilhar melhor ainda, velho Então, vamos lá, cara Eu vou fazer aqui um local provisório Onde vai ficar o portal da Aether, beleza Não vai ser aqui no portal interdimensional Obviamente, né, cara Eu não quero mais complicações dimensionais Do que eu já tô tendo ultimamente Então, vamos lá, cara Deixa eu ver aqui um local legal Tá, cara, eu acho que eu vou fazer provisoriamente Bem aqui, velho Deixa eu ver Acho que aqui vai ficar um contraste legal Por enquanto, vamos lá Então, vamos fazer aqui o portal Ah, inclusive, deixa eu pegar uma coisa aqui Pronto, agora sim Agora vamos fazer o portal Vamos fazer o portal do Nether normal aqui Vamos lá 1, 2, 3 Aí tá o portal assim, né, cara E agora é o seguinte Vamos encher isso aqui de moldura Beleza Agora ele já tá cheio de moldura aqui E agora, cara Agora é a hora da mágica, velho Agora é a hora do... Nossa, velho Caramba Vamos lá Pronto Tá completado o portal E agora é o seguinte, cara A gente vai agachar aqui E... Tá, não deu certo Então a gente vai fazer o seguinte Assim Beleza, velho E olha isso, cara Tá pronto Tá pronto nada Nossa, cara Olha isso Tá pronto o portal do Nether Aqui completamente Feito no survival, velho Cara Eu vou até aproveitar Que tá ficando de noite Pra vocês verem como é que fica O negócio aqui Que ele realmente ilumina, velho Deixa eu tirar aqui Essas tochas aqui, inclusive Se eu não me engano Uma glowstone Ilumina até 15 blocos, velho Então Nossa, cara Olha isso, cara Olha que contraste bonito Que fica aqui Deixa eu ver se isso aqui Funciona com shaders, inclusive Vamos lá Nossa, velho Olha isso Com shaders, cara Caraca Mano Olha que coisa linda, velho Nossa Eu tô muito orgulhoso De ter feito isso aqui, velho Você não tem noção Então com essa vista bonita aqui Com esse shader bonito aqui Eu acho que eu vou finalizar o vídeo Beleza Essa aqui é a primeira parte Da construção do Do Aether Aqui completamente no Vanilla E no próximo episódio A gente vai começar A fazer essa construção A fazer essa construção Lá no nosso Aether, né, velho Então É isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se vocês gostaram Deixem o seu like Inscrevam-se no canal E leiam a Bíblia Como um doce de leite Todos os dias Glória a Deus E Tchau 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 Tchau